Meus irmãos, neste vídeo eu venho lhe trazer uma alerta da parte de Deus Cuidado com os curinhos de fogo Cuidado com os louvores que são cantados dentro da igreja Louvores que ferem a Bíblia Sagrada não são de Deus Não são dignos de ser cantados na igreja Porque são uma afronta, uma blasfêmia contra o Deus Santo, Deus vivo e poderoso Hinos que enobrece o homem que atributa a glória a seres humanos, a criatura Coisas não são dignos de ser cantados no momento de louvor e adoração ao Deus vivo E muitas igrejas estão cantando louvores, curinhos de fogo Que vão contra o propósito e o padrão bíblico E está se abrindo uma porta, vou melhorar Está uma porta muito grande, aberta para a atuação do mal Muitos demônios infelizmente estão agindo dentro de muitas igrejas Através dos corinhos de fogo, através do louvor Amém? Eu quero falar sobre isso neste vídeo Quero orar por duas pessoas no final deste vídeo Se sentir bem, deixe o teu pedido de oração Quem sabe no próximo vídeo estarei aqui orando por você Mas antes, para você que não me conhece Me chamo Nathaniel Quiroz Seja bem-vindo a este canal Se é novo por aqui, se inscreve e acione o sininho das notificações Deixe o teu like Compartilhe também este vídeo com mais alguém É muito importante o seu compartilhamento Amados, nós olhando para a Bíblia Em 2 Coríntios capítulo 11 Versículo de número 14 Está escrito Não é maravilha Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz Apesar de um texto bíblico que está falando dos falsos apóstolos Que tentam ser igual aos homens e os apóstolos de Deus Não é de se espantar, de se maravilhar Porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz Ou seja, ele tem um poder de persuasão, de engano muito grande E sabendo que ele fazia parte do coral celestial Que tinha uma influência maior sobre a música no céu Sobre os louvores, nós sabemos que na terra não é diferente O inimigo ele age terrivelmente Ele usa toda a sua astimã, todas as armas que ele tem Malignas para destruir a adoração ao Deus vivo O culto racional e louvável diante do nosso Deus Nós precisamos ter cuidado porque Muitos corinhos de fogo, muitos louvores Ao invés de tocar no profundo da nossa alma De nos incitar a louvar, a adorar e a se santificar e a vivermos para Deus Ele está movimentando simplesmente a carne do ser humano E muitas vezes, queridos, através do ritmo É uma forma de atrair os demônios Pasme os irmãos Através dos ritmos É como se estivesse chamando Seres espirituais da maldade Para o ambiente Principalmente nos corinhos de fogo Porque tem muitos que são bíblicos Louvamos a Jesus por isso Como também existem muitos hinos bíblicos Não só da arpa cristã Mas do contexto atual Porém, infelizmente Os ministros do adversário estão Inserindo, trazendo também Aquilo que não concerne A adoração viva ao Deus Criador dos céus e da terra E é exatamente quando um louvor, um hino Um corinho de fogo deste é cantado Que o inimigo entra em ação Já prestou atenção Que muitas vezes na hora daquele corinho Muitas pessoas que estão em pecado Adutério, prostituição E até mesmo pessoas que não aceitaram a Jesus ainda Que estão em uma vida promíscua Eles entram no movimento Eu já tive a oportunidade, amado De ver pessoas Dominadas pelo espírito maligno E ali no momento, muitas vezes De adoração, de louvor De ime até de corinho de fogo Essas pessoas entrarem em um movimento Ficar rodando dentro da igreja Como se estivesse Num salão de macumba Marchando Falando em língua E até profetizando Como se de fato fosse o Espírito Santo É preciso muito discernimento Nesta última hora Para não cair nos artes de Satanás Para não cair no engano das trevas O diabo é perito em Gandá Tenhamos cuidado, queridos Tenhamos muito cuidado Nesta última hora Principalmente os pastores Líderes de igreja Precisam ter cuidado E analisar os hinos Os louvores E até os corinhos Que estão sendo cantados Dentro da igreja Principalmente os movimentos Que acontecem Dentro da igreja De repente Alguém começa A rodopiar A marchar A falar em línguas A profetizar E a pessoa acha Que é o Espírito Santo Acha que é de Deus E muitas vezes Não é Deus Muitas vezes É um Espírito enganador Causando destruição E engano Dentro da igreja Às vezes a pessoa Está ali no momento Do corinho de fogo No momento do louvor Como se estivesse Cheia do Espírito Santo E às vezes está cheia De outra coisa Tenhamos total cuidado Queridos Eu falo muito Aqui no canal Talvez seja Até chato O quanto eu falo Mas é uma realidade Nós precisamos Orar e jejuar Nós precisamos Buscar mais a Deus Para termos Visão espiritual Discernimento Nós precisamos Ler e ler Meditar Meditar mais e mais Na Bíblia Para não sermos Enganados Pela ação Do adversário É preciso Estarmos Com os olhos Abertos Cuidado Com esses corinho de fogo Que são cantados Dentro da igreja Muito cuidado Muita vigilância Eu sei Repito Que existe Corinho de fogo Que são Uma letra bíblica Que são De Deus Para a igreja Para a vida do homem Mas temos cuidado Não só com os corinho de fogo Mas com todos os hinos Que estão chegando aí Sendo trazidos Para a igreja Cuidado É hora Da igreja Estar vigilante Acerca disto Porque o adversário Se transfigura Até mesmo Em um anjo De luz Mas está queimado E repreendido No nome De Jesus Cuidado Com esses movimentos No momento Que o corinho de fogo É cantado Dentro da igreja Cuidado Pode ser o inimigo Da tua alma Trazendo engano Para o meio Da igreja Eu já tive Algumas experiências Com o dom De discernir os espíritos E certa feita Amados Eu vi uma mulher Machando E falando em língua De uma forma Que todos Que estavam perto Realmente Acreditavam Que ali era Deus Que ali era o Espírito Santo Na vida Daquela mulher Quando nós chegamos Perto dela O Senhor abriu A nossa visão espiritual E nós entendemos Que ali havia um espírito Enganador Porque os espíritos Do diabo Eles são realmente Enganadores Havia um espírito De confusão De bagunça E quando nós estendemos E quando nós estendemos As mãos Para aquela mulher Ela caiu Possessa Manifesta Em um demônio Então Tenhamos cuidado E busquemos em Deus Discernimento espiritual Cuidado Nem todo o movimento Nem todo o sacolejo Quer dizer Quer dizer que Deus Quer dizer que Deus Esteja presente Na verdade Dificilmente Deus estará No sacolejo A maioria É emoção A maioria É emoção Geralmente 90% Deus vai estar Nas lágrimas De um coração Puro E quebrantado Amém Você concorda Você crê Nessa verdade Deixa aí o teu comentário A respeito deste assunto Você já teve alguma experiência Com o dom De discernir os espíritos Já viu alguém Profetizando Alguém falando em línguas Alguém rodando Alguém fazendo Algum movimento Na igreja E Deus te deu Entendimento Que não era Da sua parte Se você já teve Alguma experiência Deixa aí nos comentários Eu quero estar Lendo o teu comentário Em nome de Jesus Neste momento Eu quero orar Por duas pessoas Que deixaram O pedido de oração No vídeo de ontem Eu tive que tirar o vídeo Mas eu peguei Os pedidos de oração Para a gente estar orando Quem pediu oração Foi o Dário Mendonça Pastor peço oração Por batismo Pelo Espírito Santo Em nome de Jesus Cristo A Elisângela Thomas Peço oração Por mim E minha família Elisângela Paulo Roberto Victor Hugo Vivian Caroline Nelsa Kaique E Alexandre Vamos orar Por essas vidas Ore por mim E eu oro também Por você Querido Deus E amado Pai Nós estamos aqui Na tua presença Senhor É mais uma palavra De alerta Precisamos estar atentos Termos discernimento Espiritual Para não cair No engano Do nosso inimigo Senhor Abre nossos olhos Espirituais A nossa audição Nos dá autoridade E poder Para que façamos Uma grande obra Para o Senhor Ó meu Deus Não nos deixe cair No engano Das trevas Senhor meu Deus Eu rogo a ti Pela vida Dar e mendonça Ó Senhor Batiza este moço Com teu Espírito Santo E enche ele Do teu poder Senhor Faz algo novo Na vida dele Quebra os laços Impedimento Conduz ele Ao centro Da tua vontade Revela a tua glória Revela os teus segredos Teus mistérios Dá a ele também Meu dono de discernir Os espíritos Ó Pai Para que não sejam Enganados Através Dos corinhos de fogo Dos louvores Dos indas Músicas Que o diabo Está trazendo Para dentro Das igrejas locais Senhor Abre os olhos Deste homem Do teu povo No nome de Jesus Visita a Elisângela Tomas Ó meu Deus Toda a sua casa A sua família Visita o Paulo O Roberto O Victor O Hugo A Vivian Caroline Nelson Kaique Alexandre Vai visitando Estas vidas Com autoridade E poder Com o São do Alto Agora muda As situações Salva Entra com livramento Com porta aberta E vitória Meu Deus Que a chama Do teu espírito Venha queimar Venha reinar Nestes corações Ó meu Deus Faça uma grande obra Faça um grande mover Na autoridade Do nome de Jesus Pega o teu povo Com a mão forte Senhor Levanta nessa terra E faz proeza Meu Deus Eu estou aqui Com teus filhos Agora Neste momento De oração Entra nessa casa Vai arrancando Todo o mal Quebrando As barreiras Do mal Meu Deus As portas De bronze Vai lançando Por terra Agora Invade este lar Esta casa Esta família Ó Jesus Repreenda O mal Que está Dentro desta casa Que está Tirando o sono A paz Desta pessoa Lança por terra Agora Para que tenha Um sono tranquilo Na tua presença Dias de bênção E de vitória Meu Deus Entra com mão Forte Nesta família Salva Livra do mal Senhor Quebra toda obra Maligna De bruxaria Magia negra Lança por terra Agora Abençoa o teu povo E guarda No nome De Jesus Amém Meus irmãos Nós vamos ficando Por aqui Mais um vídeo Como sempre digo Não esqueça Deixe o like Se inscreva no canal Açoe o sino Das notificações Compartilhe também Este vídeo Com mais alguém Não esqueça De deixar aí O teu pedido De oração Quem sabe No próximo vídeo Nós estaremos aqui Orando Por você Amém Que Deus em Cristo Abençoe Ore Pela minha vida E até amanhã Permitindo O nosso Deus